Já vai pegar infecção, aí eu fiz um remédio em casa e fiz, aí depois o menino apareceu com o corpo todo grosso, parece assim uma protoeja, né? Aí eu levei pra lá pro hospital, já com medo de ser alguma coisa, porque quem tá mora bem pertinho de uma coisa dessa, né? Porque é uma doença muito grave, né? Que vem aí alastrando aqui a nossa, não só a nossa cidade, né? Mas como outras, e eu tenho sim, tenho muito medo. Nesta parte do terreno, encontramos um verdadeiro cemitério de garrafas pet, pratos e copos descartáveis, inclusive com água acumulada, propício para a proliferação do mosquito da dengue. Pois é, o risco é muito grande aí, você vê aí tem muito lixo, né? Água empoçada, né? Ali por trás tem um estufado, né? Tem freezer, geladeira, tudo com água, né? E contaminado, isso aí é perigoso, né? Após a reportagem, os donos do terreno atenderam a solicitação dos moradores do bairro e imediatamente realizaram a limpeza. Estamos colaborando aí com a população, entendeu? Assim, a gente não quer que tenha um negócio do zika vírus. Mas para manter a área sempre limpa e sem risco de proliferação do mosquito da dengue, é preciso que a população faça a sua parte, evitar jogar lixo no local. E a gente quer o melhor para a população aqui, mas a gente queria o apoio também da população que ajudasse a gente. A gente está fechando o terreno, entendeu? Que a gente procura fazer uma grande obra aqui no futuro, entendeu? E a gente precisa da colaboração da população para dar uma força para nós aqui, para não jogar lixo. Vai servir isso aqui para eles e quanto para mim, entendeu? Assim como eu posso ajudar eles, pode também me ajudar, entendeu? É mais uma prestação de serviço do nosso programa, a comunidade manãoense com final feliz. Então, agradeço a vocês por terem vindo fazer isso aí, quer dizer, é uma coisa boa para a gente, que nunca teve ninguém. Muita gente tem medo, tem vergonha. Para quê? A gente está precisando disso, ver as pessoas, ver isso lá, que ninguém prestava atenção, ninguém queria fazer nada. Devido a reportagem de vocês, né? Agradeço a você, Oliver, ao programa E. Seu Direito, por ter feito essa belíssima reportagem, né? Que por causa de vocês, o nosso problema do terreno está sendo solucionado. Muito bem, muito obrigado a confiança de homens e mulheres, meu querido bairro de Petrópolis, né? Que procuraram o nosso programa e nos forneceram as informações. Eu queria muito agradecer ao Oliver Castro, porque ele começou ouvindo uma pessoa, ouvindo outra, até chegar nos proprietários que estão em Itacoatiara. Veja como, quando você quer realmente fazer o bem para as pessoas, para uma comunidade, para pessoas simples, que não tinham mais a quem recorrer, você consegue fazer. Então, demorou um certo tempo até que nós conseguimos localizar os proprietários, entramos em contato com eles e, imediatamente, eles tomando ciência e tendo consciência da gravidade do problema, resolveram, então, ajudar o programa Exige aos seus direitos nessa questão levantada pelos moradores do bairro de Petrópolis. Foi um apelo que eles fizeram ao nosso programa e, felizmente, que este caso agora está resolvido. Agora, o representante ali falou uma coisa certa, as pessoas precisam também ter consciência. Ninguém pode sair jogando lixo em terrenos na cidade de Manaus. Não pode transformar terrenos em depósitos, em lixeiras viciadas. E isso ocorre muito na cidade de Manaus. Para vocês verem como as coisas são, tinha uma senhora ali de cabecinha branca, já, Monteiro. E, no fundo, a gente tinha um terreno na esquina, cheio de mata. Olha lá, olha a situação dos terrenos em Manaus. Então, não é difícil a gente perceber que tem muitas pessoas que não estão nem aí para os seus terrenos, para os seus imóveis. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos a consciência de que nós formamos opinião nesse programa e nós estamos fazendo um apelo a esses proprietários de terrenos. Procure o seu terreno, capine o seu terreno, tire o lixo do seu terreno, tire o mato do seu terreno, porque muitos terrenos baldios em Manaus estão nesta situação que nós acabamos de apresentar. Aí não adianta. 99% da população fazendo a sua parte, enquanto 1% não está nem aí para a cidade de Manaus. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, vou mostrar o caso de um consumidor que procurou ajuda do nosso programa. Ele comprou um óculos multifocal, pagou R$ 800,00 pelo óculos, só que o que era para resolver o seu problema de visão, acabou lhe dando uma grande dor de cabeça. Vocês vão ver esse caso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Até já. Vou mostrar mais uma ação do nosso programa em favor das pessoas que muitas vezes estão diante de um problema e têm aquele sentimento de impotência. Às vezes a gente tenta resolver um caso e não consegue. Nós precisamos então da mobilização e do auxílio de quem pode estar disposto a nos ajudar. E esta é a posição do nosso programa. Esse é um lema do programa Exigem a Seus Direitos, de sempre fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar essas pessoas. O caso do seu honorato, tem 66 anos de idade, vai ilustrar muito bem o que eu estou falando. Ele foi até uma ótica, comprou o óculos multifocal, pagou R$ 800,00. O óculos não se ajustou a ele e ele não conseguia enxergar direito com o óculos. Uma série de problemas. Voltou até a empresa, conversou com o gerente, demonstrou a insatisfação dele com o produto, mas nada de conseguir resolver o caso. Ele veio até o nosso programa, eu pedi para o Oliver ir até a ótica para tentar resolver o caso e ajudar esse simples consumidor. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. O que deveria ser solução para o problema de visão do pedreiro honorato da Silva, 66 anos de idade, se transformou em dor de cabeça. Nossa reportagem veio até o bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, para mais uma missão em defesa do consumidor. O consumidor explica que a mais de um mês pagou R$ 800,00 por um óculos multifocal, em uma ótica, no bairro da Compensa, zona oeste da capital. Mas não conseguiu se adaptar ao produto. Não está caindo bem na visão não, eu não enxergo nada com ele. Está perto, ainda vai. Está perto, ainda vai um pouco, mas para longe não enxergo nada. Só que na verdade o senhor comprou um óculos aqui, bifocal, que seria a média distância e a longa distância. A longa distância. Sem poder enxergar direito, honorato retornou à loja. Mas, segundo ele, o tratamento foi bem diferente. Ela disse que o gerente não vinha me atender porque a filha vinha dele estava doente. Eu disse, mas isso não é desculpa, então a senhora me atenda, por favor. Eu disse, eu não quero, mas o óculos quer me dê meu dinheiro que eu vou na outra hora. Ela disse, então a senhora não vai resolver meu problema, eu vou procurar meu dinheiro. Ela disse, pode ir, pode procurar seu direito, que eu vou mesmo. Inconformado com a situação, o consumidor resolveu apelar para o programa Exija Seus Direitos. A gente fica revoltado, é uma falta de consideração com o ser humano, porque a pessoa que faz isso não tem consideração nem com ele mesmo. Que não respeita, como diziam, nem os cabelos brancos das pessoas idosas. Acompanhamos honorato até a empresa, que por sua vez dispensou tratamento exclusivo para o consumidor. Após uma conversa com o gerente, o honorato saiu confiante. Nós estamos saindo agora da ótica com o seu honorato. Felizmente tivemos uma conversa bem proveitosa com o gerente da empresa. Inclusive, o senhor ganhou uma autorização para resolver o seu problema, seu honorato. Foi uma autorização para me fazer novos exames com a doutora, coisa para resolver. Dê-se normalizar e normalizar essa situação, que está tão difícil de ser resolvida. A conversa agora foi diferente, né? Foi, mas agora a conversa foi diferente, espero ser resolvida agora, normalmente. E fico muito agradecido que foi resolvido. Eu estou de volta aqui com o senhor honorato da Silva. Graças a Deus, o caso dele foi solucionado. Senhor honorato, agora enxergando mais do que uma águia. Enxergando mais do que uma águia, graças a Deus, foi resolvido o meu caso. Eu agradeço muito o deputado Marcos Rota, que foi ele, que foi, e a equipe dele. Eu tenho mais do que agradecer, que foi, e graças a Deus, foi tudo bem, e eu já paguei até uma prestação do meu... Feliz? Estou feliz, graças a Deus e contente. Espero que todas as pessoas que se sintam prejudicadas, enganadas, por certas lojas, que não tem dignidade com as pessoas, que procuram o canal do deputado Marcos Rota, que ele resolve tudo. É mais um caso resolvido aqui, no programa Exige a Seus Direitos. Muito bem, muito obrigado ao senhor honorato, muito obrigado ao pessoal da empresa, que eu não sei qual é a empresa. Para nós, o que importa é mostrar às empresas o direito das pessoas, e nós conseguimos isso. Ele estava vendo tudo embaçado com o óculos multifocal dele. Ele precisou fazer um novo exame, ele fez um novo exame, nós acompanhamos o novo exame dele, voltamos à empresa. Aí o caso foi resolvido em uma semana, então eu queria agradecer aqui o senhor honorato pela confiança no programa Exige a Seus Direitos. Cumprimentar o Oliver, que vai às ruas com essa missão, de sempre com muito respeito e muita responsabilidade, ajudar essas pessoas simples e humildes, que muitas vezes não tem a quem recorrer. Então é mais um caso resolvido através da intervenção precisa do nosso programa. Olha, no nosso quadro A Hora da Esperança, da sexta-feira retrasada, nós mostramos o caso aqui da Dona Maria da Fé. Ela para ajudar no sustento da família, ela costura, faz artesanatos, só que ela costurava na máquina de uma amiga dela. O marido desempregado, mandaram uma carta para a gente, ela não pôde vir ao nosso programa, o Paulo Ricardo veio, ele estava desempregado, nós conseguimos para ele o curso de reciclagem para ele, conseguimos a máquina de costura para ela e nós fomos entregar a máquina. Então vocês vão ver agora, mais um sonho realizado e mais do que isso, mais um instrumento para que a pessoa possa, através do seu trabalho, melhorar a sua renda doméstica. A Hora da Esperança, a reportagem é do Oliver Castro. Márcia Maria, de Jesus Alves, escreveu uma carta para participar do quadro A Hora da Esperança. Ela sonha ganhar uma máquina de costura e dessa forma, melhorar a renda da família. Quer dizer, com a máquina vai ser uma outra renda, vou fazer costuras, vou confeccionar minhas almofadas, vou confeccionar minhas bonecas, vai chegando o dia das crianças aí, tem muita saída. O marido, apaixonado e fã incondicional da esposa, está confiante. Está profetizado, né, que a bênção vem, a bênção está aí. Você sabe, para quem tem fé já é meio caminhandado, né Paulo? Posso abrir aqui? Com certeza, até que nos ajudou o senhor. A Márcia está onde nesse momento? Ela está assistindo o programa, sem dúvida. Ah, ela está assistindo o programa? Está, sem dúvida. Então ela deve estar nervosa. Com certeza. É a tritura também, né, no tempo. Mas quem tem fé já é meio caminhandado. Com certeza. Posso abrir aqui? Sim, sim. Olha, a Márcia deve estar assistindo o nosso programa, está aqui representada pelo marido, Paulo. E nós vamos tentar realizar mais um sonho, através do nosso quadro, a hora da esperança desta sexta-feira. Aí está o Paulo, que acabou de fazer um golaço aqui, né Paulo? Olha, nós conseguimos aqui mais uma vez, eu queria agradecer aos parceiros do nosso programa, o Samuel, obrigado ao nosso querido Samuel da Servimac, está doando uma máquina de costura no valor de novecentos reais. Muito obrigado a Servimac, a Servimac está localizada na Avenida Itaete, no Mutirão, o telefone 387-3543, 387-3543, Servimac, na Avenida Itaete, no Mutirão. Muito obrigado, Samuel, mais uma vez, obrigado ao pessoal da Servimac. A você, quando a matéria estava no ar, me falava de um problema também, que você está enfrentando. Sim. Você é vigilante. Sim, eu estava lá de vigilante, mas infelizmente estou com esse cargo atrasado, né, deputado, como já lhe falei, que é muito importante que a gente tenha as reciclagens para atualizar. Você precisa de uma reciclagem? Sim, precisa. E vocês podiam ter me avisado, porque daí eu pediria aqui aos nossos parceiros uma reciclagem para que o nosso Paulo Ricardo pudesse fazer essa reciclagem, porque sem reciclagem não tem empresa. É impossível. É uma fiscalização rigorosa em cima disso. Se a empresa pegar, para o vigilante, se a gente não está, a nossa reciclagem atualizada, as empresas pagam multa. Multa em nome é federal da em cima. E você já ouviu falar da Visam? Sim, sim. A Visam, então, vai dar para você estar aqui, o curso da sua reciclagem. Mais um gol, do Paulo Ricardo. Obrigado. Aí está o pessoal da Visam, Centro de Informação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Segurança. Muito obrigado, pessoal da Visam. Essa foi surpresa. A máquina você já tinha, mais ou menos assim, a certeza de ganhar. Mas o curso de reciclagem, essa foi surpresa. Você tem mais uma bênção. Mais uma bênção e mais um gol. Mais uma bênção. Eu gosto de agradecer. Nós vamos acompanhar a sua reciclagem lá na Visam, vamos acompanhar a entrega lá para a Márcia Maria e que tudo isso, Paulo, tanto o curso de reciclagem quanto a máquina e costura, possa cumprir com o objetivo desse nosso curso.